Salve espartanos, salve ateniense, salve gregos, Lorde Brian de volta aqui com Assassin's Creed Odyssey para dar sequência à história aí, já estamos acho que no capítulo 11, no episódio passado a gente descobriu aqui um espião que roubou informações do exército espartano a mando dos atenienses, um mercenário, a gente conseguiu capturar ele, pegamos de novo o objeto roubado, devolvemos e vamos ver aí o que temos que fazer ainda nessa região chamado Megara, que está em conflito direto aí, está tendo muita confusão, a guerra está comendo solta aqui entre espartanos e atenienses, dois gregos, duas cidades estado grego que estão lutando na guerra do Peloponeso, então controle parcial, vamos dar uma passada lá, vamos lá nas missões, olha aí, a caçada ao lobo, tudo isso é para a gente conseguir encontrar o lobo de Esparta, que é o general, que na verdade é o pai do Alexis, é o nosso pai, tá, e mandaram a gente matar ele, então a nossa missão é matar o nosso próprio pai, o lobo de Esparta, vamos ver o que vai acontecer, então, é, só que para você conseguir isso tem que fazer umas submissões, e se Alexis quisesse encontrar o lobo, ele teria de ajudar os espartanos a conquistar Megares, e Megares seria mais fácil de conquistar se houvesse menos soldados atenienses, então o nosso objetivo atual é matar, a gente precisa matar mais quatro soldados atenienses, matar capitães e Polemarco tem maior impacto na diminuição de poder, então vamos matar mais soldados atenienses, é, peraí, acabei esquecendo uma coisa, também tem as missões secundárias, olha aí, bandidos sitiados, é, onde quer que a lei e a ordem reinem, você pode ter certeza de encontrar criminosos não muito longe, é necessário lidar com os que deram as costas à sociedade para assegurar que a paz seja mantida, complete todos os objetivos dos acampamentos de bandidos, então, existem vários acampamentos de bandidos espalhados também por essa área de guerra, como eu falei, é uma área muito ruim isso aqui, isso aqui não é mole não, então assim, a gente vai ter que andar por aí mesmo, vamos dar uma circulada, vamos em direção à nossa missão ali, e vamos lá, vamos matar soldados atenienses, matar bandidos, saquear acampamento, para a gente conseguir, é, encontrar com o general aí, espartano, o lobo de esparta, que é o pai do Alexus, olha aí que legal os cavalos, vou pegar um, vambora, vambora, vamo que vamo, isso aqui é uma área dominada por esparta, mas atravessando esse portão aqui, já é a área de guerra, a gente pode encontrar inclusive atenienses aí a qualquer momento, e mercenários à minha procura, pode ser um batedor do Stentor, parece que ele teve alguns problemas, opa, teve coisa aqui, vamo, vamo, vamo vamos lá, saquear o cara, elmo quebrado, ferro, vamo falar com ele, hein, o que aconteceu aqui, Desde quando é da sua conta, Místius? Ih, caralho. Bem, vamos lá. Cuidado com o que diz. Se soubesse, você estaria morto. Mas esse é seu dia de sorte. Eu vim ajudar. Stentor me enviou. Stentor o enviou? Esparta não controla Megares totalmente. Ainda. Mover-se por certas áreas de Megares é mais fácil para mim do que para um espartano. Os atenienses se provaram mais resilientes do que o esperado, mas eles não se obteram. Quanto a Esparta, sim. Já ouviu os discursos. Mas até este glorioso dia chegar, devíamos descobrir o que aconteceu aqui. Você tem alguma ideia? Ainda não. Já baixou a bola, hein? Melhor eu conferir mais de perto para descobrir o que... Então já tem uma missão nova aí. Vamos interagir aí com esse... E eles foram massacrados profissionais. E eles foram massacrados. Não acho que bandidos teriam feito isso. Tem coisa aqui. Barulho de lobo, hein? Os suprimentos estão faltando. Mas eles não podem ter ido longe. Não usaram as carroças. Caramba, olha isso. Eles entraram na floresta. Acho que não vou achar mais nada aqui. Melhor voltar e avisar. Voltar e avisar. Como assim voltar e avisar, cara? Fale com dólios. Voltar e avisar o cara aqui? Isso não é nem voltar. Isso é dar um passo para o lado, né? Ótimo, a gente tem que saquear elas mesmo. É outra missão. Então vamos perguntar aqui. Se tivessem sido atenienses, eles teriam levado as carroças junto com os suprimentos. E bandidos não teriam tido chance contra espartanos treinados. O que está dizendo? Não sei dizer. Seja lá quem fez isso ou entrou na floresta. Vou começar procurando por lá. Então, galera, vamos usar aí o nosso Icarus. Opa, tem uma interrogaçãozinha ali, hein? Mas o Icarus está mandando a gente. Eles quem? Cadê? É isso? Caramba, tem muitas interrogações aqui, hein? O que é isso, Icarus? Para onde eu devo ir, Icarus? Lá estão eles. Ele falou que ia entrar na floresta, né? Na verdade, aqui não é floresta. Opa! Aqui tem coisa. Oquealos, arqueiro. Tem lobo. Tem um lobo domesticado ali. Arqueiros. Vocês são bandidos, hein? A gente tem que saquear esses lugares todos. Então, a gente consegue... Tem um cara sendo afogado ali. Olha aí, um cara sendo afogado ali num... Caramba, que loucura. E isso aqui, cara? Tem um lugar meio bizarro aqui, hein? Parece um lugar de criatura lendária, mas... Eu acho que não é. Apesar dessa caverna sinistra... Mais um lugar aí sinistro para a gente vasculhar. Vamos acelerar. É tanta coisa que eu não sei nem por onde começar, mas... Tem uma estátua aqui, algum deus. Opa! Aqui tem coisa também, hein? O que é isso? É uma caverna, não é? Bem, não ficou muito claro, hein? Tem coisa para tudo que é lado. Eu acho que eu vou, primeiro, matar aqueles bandidos lá que a gente viu. Vamos lá. A gente tem uma missão mesmo, que a gente tem que saquear... Todos esses acampamentos de bandido. Então, vamos embora. Bem ali já, ó. Vamos tentar ser mais sorrateiro dessa vez. O problema é que tem dois conversando um com o outro aí. Fica difícil pra caramba de... De matar um na furtividade que o outro vê. Ah, esse aqui, ó. Se ele vier até aqui, ele morre. Ih, mas o lobo... É um lobo ou é um cachorro? É um cachorro. O cachorro é amigo dele. Ah, vou no pau, hein, galera. Vamos pro pau. Opa, ninguém viu. Mais um que não viu nada. Nossa, tá dando super certo aqui. Sem querer. Então tá aí. Saqueamos tudo. Tem mais um cara vindo ali, hein. Ih, o cara... Deitou, deitou. Saqueamos. Opa, um arco bom, hein. Tem mais dois caras ali. Olha, é de corvo, cara. Olha aí as pessoas amarradas mortas. Tortura. Torturavam pessoas. Estão afogando ali um, né. Pronto. Salvamos o cara que estava sendo afogado. Caramba, o cara ainda estava sendo torturado até agora. Vamos interagir aqui. Então tá aí. Matamos o líder dos bandidos. Encontramos a tabuleta antiga. E falta só saquear o tesouro. Que deve ser isso aqui, ó. Deve ser um tesourinho vagabundo. Tá aí. Concluímos o local. Vamos aqui, ó. Pegar armamentos. Mais. Vamos chamar aqui o Icarus de novo. Eu vou ter que dar uma olhada nessa... Isso aqui é um lugar muito suspeito, galera. Vamos dar uma olhadinha ali. O cara que a gente salvou meio que correu pra lá. Tá aí, olha aí. Lugar estranho. Isso aqui é estranho. É uma área plana. Olha aí. Tem tanto a teniense quanto o espartano. Será que é uma arena de batalha? E olha isso aqui, hein. Vamos ter que mergulhar. Caverna do campo de batalha. Então era um campo de batalha mesmo, hein. Ih, tem tesouro. Vamos ver se a gente encontra esse tesouro aí, rápido. Antes que o fôlego acabe. Passou da metade, eu já começo a voltar, né. E agora? Ah, tem ar aqui. Beleza. E agora, cara? A luz foi embora. Não, pega a tocha. Tá aí, peguei a tocha. Que arraso, hein. Não dá pra usar o ícaros aqui dentro, né. Tá aí, já encontramos aí o... A enigmata ostraca. Que é um dos objetivos aqui do lugar. Falta achar esse tesouro. Será que isso aqui abre? Isso aqui tem cara de que abre, hein. Não. Opa, o tesouro tá bem aqui da minha cara. Tá aí. Beleza. Concluímos, então, mais um local aqui. Vamos sair. Inclusive, tem coisa já pra gente equipar. Que é um arco, né. A gente pegou um arco melhor aqui. A gente tá com um arco de 92 DPS. Olha aí, 98. Esse também é. Só que esse aqui é mais bonito. E esse tem mais 4% de dano de guerreiro. Esse também. Na verdade, eles são idênticos. O que muda é a estética. Vamos ver se esse aqui é mais bonito. Muito mais bonito, né. Então, vamos ficar com ele. Vamos ficar com ele. Vamos sair daqui. Pegar esses pedaços de ferro aí. Minério de ferro. Ih, caramba. Eu me perdi. Tá aqui. Não? Que lugar é esse, cara? Ah, eu voltei pro lugar. Meu Deus. Então é aqui pra direita. Estou já confuso, hein. Agora sim. Vamos lá. A gente vai ter que mergulhar. Então concluímos aí a caverna do campo de batalha. Está aqui a saída já. Anoiteceu, galera. Vamos fazer amanhecer. O jogo é muito mais bonito de dia. Opa. Cara, tem um... Tem um mercenário bem ali, hein. Que isso? Que isso? Caramba, o lobo. Foi. Caramba. O lobo veio de surpresa, hein. Olha aí. Me feriu. E esse mercenário aí? Que será ele, hein? Será que vale a pena encarar? Eu não sei qual é o nível dele. Novo mercenário. É nível 6. Vocês vão matar. Vamos lá. Seu beijo pra lá. Tchau. Então, Astrapius, o exilado. Acabamos de matar mais um mercenário. Tem uma armadura linda, mas já de nível mais baixo. Eu já tô no nível 8. Com certeza. Vamos só dar uma olhada aqui. Então, armadura. Veio nível 6, 32. Eu tô usando uma de nível 40 de armadura. Essa é 32, então não dá pra ver. Vamos só ver como é que ela era. Olha aí, bonita, hein? Mas não vale a pena ficar com ela. Então, tá aí. Outra coisa aí. Vamos ver perneira. Olha aí, já tem coisa melhor pra botar. Então, tá aqui. Mudei. É mais feia, mas é mais forte. E de braço. Ainda não posso usar as que eu tenho. Inclusive, eu tenho uma maravilhosa ali. E arma. Pelo que eu tô vendo, não tem nada além do nível 7. Então, a gente tá em dia aqui. Então, como eu falei, vamos dormir agora, galera. Vamos passar aí. Vamos fazer amanhecer. Tá aí. Primeiras horas da manhã. Que diabo é isso aqui? Opa. Opa. Ih. Esta é uma reunião particular ou aberta a todos? O quê? O que você é? Por favor, só vá embora. Vocês não parecem assassinos. Foi esse o erro dos espartanos? O quê? Espere! Não! Por favor! Você não entende! O que há para entender aqui? Pra mim, parece tudo bem claro. Por favor, deixe-me explicar. Explique, então. Diga-me por que eu não deveria simplesmente matá-los e devolver os suprimentos. Por favor, eu conto tudo o que quiser saber. Quem são vocês? Vocês são o bando de ladrões mais deplorável que já vi. Pelos deuses, não! Somos cidadãos de Mégara. Mégara. Por favor, misericórdia. Esta guerra já nos custou muito caro. Pô, Alexis quer matar todo mundo. Tem até criança e mulher aí. O que ele tá falando aí, mano? Nós só pegamos comida. Ircanos nos disse para pegar. Disse que facilitaria para nós. Ircanos? Sim. O mercenário. Ele disse que nos arranjaria comida. Que os atenienses jamais deixariam seu povo passar fome. Então, por que atrair a ira de Esparta? Expliquem-se. Não é nada sensato enfurecer os espartanos. Por favor, não somos ladrões. Esta é a nossa comida. Nossa safra. Eles a tomaram. Nos deixaram sem nada. Nossos filhos têm fome. Tão certo, eles tão certo. Então retribuem com o assassinato. Belo exemplo para os seus filhos. Isso? Não! Por favor! Não ferimos ninguém! O Mistyus nos disse onde achar comida. Todo mundo já estava morto. Então não foi eles. Não foi eles. Eles só pegaram a comida. Idiota! Ô Alexis, eu jogo por você. Então você tem que agir de acordo com o que eu penso, seu estúpido. Basta! Eu não vim aqui para um debate. É tarde demais para conversa. Vim achar os responsáveis por este crime contra a Esparta. Vamos resolver pacificamente, é claro. Abra um caminho. Vocês não precisam morrer hoje. Devolverei os suprimentos aos espartanos. Não, eu não quero devolver os suprimentos aos espartanos. Então fará isso sobre os nossos cadáveres. Não sejam tolos. Peguem um pouco da comida. Só o suficiente. Direi que os matei e recuperei o que sobrou. Eles ficarão satisfeitos. Mas a comida! E as nossas famílias! Suas famílias não ganharão nada com a sua morte. Aceitem minha oferta e não roubem mais. Não serei eu a ir atrás de vocês na próxima. Sim. Místios. Agradecemos. Pô. Não gostei. Depressa! Vem! Que puderem! Vão! Ah, eu não gostei, mano. Não, não, não. Até parece que ele é tão fiel assim. Ele vai trabalhar pelos atenienses também. Ele trabalha por quem paga pra ele, esse desgraçado aqui. Eu vou dar com você na parede, seu animal. Ó, olha aqui, ó. O que eu vou fazer com você, ó. Ó. Senta aí. Tá sentindo aí o calor? Isso é por você ser esse imbecil que você foi agora. Então tá aí, galera. Fiquei pau da vida agora com Místios. Decepcionei. Pô, eu deixava os caras, finge que não encontrou. Claro que não, você não ia, cara. Eu dou CTRLT dela e você não faz isso. Você é um animal. Matei um. Eita, chegou o reforço ali. Os arqueiros enchem o saco, né? Eita, cara. Ah, os espartanos chegaram. Eu tô matando os espartanos aqui, hein. Não dá esse... Não consegui pegar o escudo. Droga, eu me enfrentei o espartano, cara. Bom, virou as costas pra mim. Ele matou os espartanos. Ah. Tamanho do escudo desse cara, hein. Tão tentando atirar flecha nele. Tão tentando atirar flecha nele. Cara, que escudo difícil de... Tamanho do escudo. Foi. Aí. Então é assim que é a guerra. Não é como as histórias contam. Pronto, matamos aí. Vamos entrar aqui, galera. Vamos ver aí se a gente mata mal. É Megara. Se o líder está por aqui... É Megara. Pronto. Missão concluída. Matamos aí mais quatro espartanos. É. Atenienses. Vamos embora. Vamos sair daqui que a gente não precisa... Entrar em guerra com Deus e o mundo, né? Olha isso aqui. Acabei de entrar aqui num acampamento... Acabei de entrar aqui num acampamento... Atenienses. Vamos ver as missões, hein. Então a gente tem que voltar em formar Dólios. Vamos lá, galera. Onde é que está esse Dólios? Eita. Pediram reforço. Isso complicou. Vamos embora, vamos embora. Pirâmide de pedra. Dólios é aquele soldado da estrada, né? Fala, Dólios. Então, encontrou os responsáveis? Encontrei os suprimentos e um bando de Megarianos famintos. E? Vocês roubaram a comida deles. Estavam passando fome. Os suprimentos eram essenciais para a guerra e para livrar Megara dos Atenienses. Megarianos famintos são o menor de seus problemas. Mas tem outra coisa. Já ouviu falar de um mercenário chamado Ircanos? Ircanos? Sim, ele está a serviço dos Atenienses, segundo os tumores. Isso foi culpa dele. Então a gente tem que matar o Ircanos. Esses mercenários são persistentes, não posso negar. Você fez um bom trabalho. Mas se quiser mesmo ajudar Esparta, há uma tarefa para você. O que você tem em mente? Vá atrás dele. Mostre a ele que nenhum mercenário pau-mandado faz frente à Esparta. Se tem uma estima tão alta por mercenários, por que quer que eu vá? Desculpe. É que esse tal Ircanos é uma pedra no nosso sapato. É uma ameaça a todos os espartanos aqui. Por favor, pode nos ajudar? É óbvio que eu quero, né? A ação. Farei isso. Se ele causa tantos problemas, entendo que há uma boa recompensa. Isso. Mas claro, imagine só quanto ele deve estar carregando com todas as dracmas que Atenas deu a ele para nos atrapalhar. Acredito que tem razão. Alguma ideia de onde procuro ele? É difícil de dizer, mas ele deve estar alojado bem perto dos Atenienses. Enviamos algumas patrulhas nossas, mas eles nunca voltaram e não temos mais homens disponíveis para isso. Felizmente, eu não sou qualquer um. Então tá aí. Vamos atrás do Ircanos aí. Ganhamos coisa aqui. Novo mercenário descoberto. Vamos ver aqui o... Vamos ver como é que ele é, galera. Mercenários. Olha, o Aztrap, o exilado, a gente matou. E... Tá aí o Ircanos. Olha aí como é que ele é, hein. Ircanos, o astuto. Caramba. Vamos marcar. Marquei o Ircanos. Ele é nível 9, hein. Ele é um nível a mais do que a gente. Parece um gladiador romano. Então vamos atrás do Ircanos, o astuto, hein. Tá pra lá. Lugar bonito, hein. Olha isso. Que templo lindo. Templo militarizado de Megra. Então é um templo que tem soldados, hein. Não, 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 cara. Ai. Nossa, que estúpido. Não era pra ter soltado isso tudo, cara. Tá ali ele. Olha ali o mercenário, hein. Só que a gente não vai ter que sair da paulada só com o mercenário. Como vocês viram, tem militar pra caramba aí, hein. Vou tentar dar o primeiro golpe. Taque furtivo. Já levou um belo dano. Ih, cara. Chegou a gente aberta. Vamos lá. Nossa, é muita gente. Agora a coisa complicou mesmo, hein. Caramba. A coisa vai ficar feia. É, não vai dar. Aqui a gente vai acabar morrendo. Ainda mais dando umas travadinhas. Vamos lá. Vem meio atrás de mim. Nossa. Bevei na... Ah, agora você perdeu o escudo. Sem escudo é outra coisa, né, cara? Sem escudo você não luta nada. Outro aí, hein. Outro que perdeu o escudo. Mais outro que não luta nada. Só tem escudo. Cheio de arqueiro. Cheio de arqueiro. Vamos lá. Caramba. Estão vendo, estão vendo. Estão vendo. E aí, você morre. Não tem que morrer. Volte aqui, covarde. Errei. Chama isso de lutar. O barqueiro vai vir me buscar. O barqueiro vai vir me buscar. Caramba, caraca. Opa, foi na cabeça. Toma, 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 toma. Eita, esse aí me pegou. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Zig-zag, hein. Posso sim. A morte se aproxima, Miss Dios. Logo, isso vai, rapaz. Já sei, galera. Vem me pegar. Pronto, agora vamos esperar a nossa vida melhorar. A vida está bem baixa, hein. Vai ficar parado. Melhorou. Toma. Trouxa. Covarde, quem é que está lutando 20 contra 1 aí? Cadê eles? Cadê eles? Estão aqui. Levou um dano bem grande agora, hein. Acho que agora dá para descer e encarar, hein. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos lá. Caralho, ela está quase, quase morrendo. Ih, começou essa palhaçada aí, né. Matamos ele. Talvez eu devesse caçar mais mercenários. Agora tem que matar esse cara aí que está jogando essas bombas. Ah, não. Ah, não. Até arqueirinho. Ah, não. Ah, não. Toma, 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 Toma. Quase que o meu chute pegou. Ah, não. Nossa, que lindo O último morreu lindo Morreu cinematograficamente E a gente matou um bando de mercenários Pelo menos dois E vamos saquear Essa luta foi muito da hora O cara que a gente matou Está aqui Vamos saquear ele Está aí O Ircanus A gente pegou uma arma que não dá para usar ainda Mas uma arma da hora E é isso galera Aqui nesse templo militarizado De Megara Ah não, falta ainda achar o tesouro Vamos então Tem um tesouro aqui Está aí O tesouro está lá dentro Vamos lá então, só saquear o tesouro Para finalizar Aqui o vídeo de hoje De Assassin's Creed Odyssey Está aí a entrada do templo Deve ser linda Está aí, olha aí que bonito Vamos pegar armamento aqui Está aí Deve ser Que deusa é essa? Será que é um Será que é Artemis A deusa da caça? O Ares O Ares O deus da guerra Só sei que o Caramba, isso aqui é roubar É considerado roubo Saquei o tesouro É ele mesmo Vamos roubar Para completar o templo aqui Está aí Completamos Espero que o deus Não fique Furioso conosco A deusa Não sei o que ela é Deve dar para saber Que deusa será essa? Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho E até a próxima Um grande abraço Valeu